Música Puro e majestoso É o teu nome Jesus Perfeitos são os teus caminhos Adonai No afago de tua presença Quero permanecer E em teus braços me abandonar Me abandonar Me abandonar E em teus braços me abandonar Quero você Mais do que tudo E mergulhar em teus mistérios Ó meu Pai Coração acelerado Desejoso e descompassado Por muito mais de ti Eu sou uma pessoa que tinha tudo Para dar errado Desde os primeiros dias da minha vida Eu passei situações Muito difíceis Porque lá na frente O Senhor já tinha e tem Um grande plano para a minha vida E algo muito interessante Porque aos cinco anos de idade Eu infelizmente tive Na minha trajetória Eu fui vítima de muita violência Eu fui vítima de muitos abusos E esses abusos Marcaram a minha vida De uma forma Muito difícil Até que o Senhor Entrasse nela E viesse Transformar a minha história Até que o Senhor Viesse com o seu amor Tão inefável Com o seu amor Tão grande Com o seu amor de Pai Que é isso Que tem marcado A minha vida hoje Eu sei de quem Eu sou filha Eu sei quem é o meu Pai E quando eu aprendi E entendi Quem é o meu Pai Eu venci as dores Que assolavam a minha alma As dores que assolavam O meu espírito Então eu comecei A sofrer esses abusos Aos cinco anos de idade Aos nove anos de idade E mais alguns anos Eu passei por momentos Muito difíceis E isso marca A nossa identidade Isso marca E um complexo de inferioridade Muito grande Aconteceu dentro de mim E eu cresci como uma criança Que não se sentia amada Num lar difícil Hoje Os meus pais São transformados Mas havia algo Muito pesado Na minha família Havia algo muito difícil Havia muitas maldições Hereditárias E eu fui herdando Aquilo tudo E mesmo que eu estivesse No meio de um monte De pessoas Eu sempre me sentia só Eu sempre me sentia triste Eu sempre me sentia Não merecedora de nada Eu às vezes até falava Uma frase Tem pessoas que nasceram Para vencer Tem pessoas que nasceram Para acolher E algumas que nasceram Só para ver a felicidade Dos outros E era isso que muitas vezes Eu falava de mim mesma Eu nasci só para ver A felicidade dos outros E aqueles abusos Foram me matando por dentro Eu cresci E a minha adolescência Também foi uma adolescência Difícil A minha juventude Embora com oito anos de idade Eu recebi Jesus na minha vida E Deus começou um processo De transformação Muito grande no meu coração Mas para que eu aceitasse Que Deus era meu pai Para que eu entendesse A paternidade de Deus Sobre a minha vida Foi um tempo difícil Passei por alguns outros momentos Na minha vida É claro que de forma resumida Estou relatando Aquilo que Deus fez Aquilo que Deus continua fazendo Na minha vida Já na minha juventude Eu tive momentos Em que eu atentei Contra a minha própria vida Por todo esse complexo De rejeição Tão profundo Que eu tinha na minha vida Por essas marcas Por essas feridas abertas Que sangravam Dentro do meu coração Mas chegou um momento Em que Deus Fez uma obra completa Na minha vida Em que Deus fez Uma obra de restauração Tão grande Em que Deus começou A pegar cada pecinha Do meu coração Cada pecinha machucada Cada pecinha ferida E Deus começou a transformar A minha história E hoje as canções Que eu posso cantar Elas são verdades Na minha vida Porque algo me cala Muito forte O coração Porque as minhas perdas Hoje Se transformam em ganho Para a vida De muitas pessoas Hoje Eu posso falar Que eu sou livre Em Cristo Jesus Que eu sou transformada Que eu não sou Mas aquela criança Com medo Aquela criança acuada Porque Jesus fez Uma obra maravilhosa No meu viver Jesus continua Fazendo uma obra Maravilhosa Eu recebi A cruz de Cristo Na minha vida Porque Algo que eu não consegui Entender durante Esse tempo todo Mas eu vou ter que carregar Essa cruz O restante da minha vida Será que o restante Da minha vida Eu vou ter que sofrer Com as dores Que estão na minha alma Com as marcas profundas Dos abusos Com esse complexo De rejeição Com a baixa autoestima Mas não O Senhor Ele simplesmente veio E disse Você é minha filha E Ele me fez acreditar Que eu era uma filha Ele me restaurou E hoje eu sei Que a minha herança Está no Senhor Porque a minha herança Vem dele E eu sei que Tudo aquilo que Deus Continua fazendo Na minha vida Ela vai reverberar A partir dos anos Ela vai reverberar E hoje eu posso Estar contando O meu testemunho Nesse lugar Tão bonito E eu olho Para a natureza E a natureza Expressa quem Meu Deus é Porque o meu Deus Ele Constrói as coisas De uma maneira Tão minuciosa E assim que Ele me construiu Assim que Ele me reconstruiu E assim que Ele tem reconstruído A minha história Hoje eu sou Uma profeta de Deus Hoje eu sou Uma pastora Eu sou mãe Eu sou restaurada Na minha identidade Em Deus O meu coração É um coração Que pulsa Pelo reino de Deus Que pulsa Pelo amor de Deus Mas como foi importante Que eu passasse Por todos aqueles momentos Eu não quero passar Mas se fosse necessário Eu ter que mergulhar Em alguns desses lugares Para que eu pudesse Encontrar O que eu encontrei Hoje em Deus Para que eu pudesse Conhecer O Deus que hoje Eu conheço Esse Pai Que não é aquele Pai brabo Que está lá sentado No trono Com seto Para dar a nossa cabeça Não Ele é Pai Ele é amado Ele é Senhor Ele é reconstrutor Ele é o plumo Da nossa vida E eu estou vivendo Um momento muito especial Na minha história Hoje Que é o retorno Para a terra Que eu vivi Há tantos e tantos anos Que é o retorno Para a cidade De Joinville Hoje eu posso estar Aqui nesse lugar E eu sei que é um sinal Profético de Deus Daquilo que Deus Está fazendo Algo que Deus Me ensinou Durante todos esses anos Principalmente Esses últimos seis anos Da minha vida É que As coisas Acontecem Para o nosso bem Que todas as coisas Não é uma Ou outra coisa Todas as coisas Cooperam para o nosso bem E hoje eu creio nisso Eu creio nisso De todo o coração Por isso que Quando eu toco O meu violão Quando eu adoro a Deus Hoje eu adoro com verdade Porque hoje Eu sou uma carta viva Hoje a minha vida As minhas canções Elas expressam Aquilo que eu aprendi A ser em Deus Aquilo que Deus Me transformou Aquilo que a Bíblia fala E a Bíblia diz Que eu sou um vencedor E a Bíblia diz Que ainda que eu esteja fraco Na minha fraqueza O poder dele Se aperfeiçoa E em face De todas as mazelas Que eu vivi Eu entendo algo E Deus é tão sublime Que nesse momento Eu posso olhar Um pequeno passarinho Aqui na minha frente E ele está ali Comendo Sem se preocupar Com o que está acontecendo Porque ele sabe Que tem alguém Que está cuidando dele E essa é a maior mensagem Que eu tenho Na minha vida hoje Não importa o que eu passei E não importa o que eu tiver Que passar ainda Pelo reino de Deus Eu sei que eu tenho um pai E esse pai Está cuidando de mim E esse pai é lindo Esse pai é maravilhoso Ele transformou a minha história E eu sou apaixonada Por esse Jesus Eu sou apaixonada Pelo amor que ele me entregou E que eu não merecia Eu não merecia esse amor O que estava fadado Eu estava fadado A morte eterna E eu então Fui livre Daquilo que era pra mim E eu recebo hoje Aquilo que eu não merecia E é por isso que eu declaro Meu amor Ao meu Senhor Por muitas vezes A arrogância e a soberba Fizeram parte da minha vida E o orgulho É algo que todos os dias Eu tenho que dizer não Eu tenho que vencer O meu orgulho Eu tenho que vencer O egocentrismo da minha vida Que muitas vezes O complexo de inferioridade Faz com que você Criar áreas de orgulho E áreas de resistência Para que você se esconda Atrás delas Mas hoje Eu sei que o meu Senhor Está comigo Ele é o meu Senhor Ele é o meu amado Ele é o meu Pai Ele é a minha vida Ele é a razão Da minha esperança Se eu fosse resumir hoje Em uma só palavra Tudo que Ele é Tudo que Ele significa E tudo que Ele fez Na minha vida Há uma só palavra A qual eu consigo Resumir e expressar Tudo que Ele fez Que Ele ainda fará Na minha vida E essa palavra É amor Quero você Mais do que tudo E mergulhar em teus mistérios Oh meu Pai Coração acelerado Desejoso e descompassado Por muito mais Por muito mais De ti Quero você Quero você Mais do que tudo E mergulhar em teus mistérios Oh meu Pai Coração acelerado Desejoso e descompassado Por muito mais De ti Por muito mais De ti Muito mais De ti Muito mais De ti De ti Muito mais De ti Senhor E essa é a história Da vida da Mônica Deus É um Deus Que cura Que transforma Assim como Ele fez Na vida da Mônica Ele está desejoso Por entrar na sua vida E fazer uma transformação O que Deus quer É a liberdade De entrar na nossa vida E poder agir E poder nos falar E poder conversar conosco A cada dia A cada momento Em cada momento De dificuldade Ele quer nos ajudar Ele quer estar Não só nos momentos Tristes Mas também nos momentos Alegres Felizes Porque Ele quer participar Da nossa história Ele quer realmente Fazer com que os sonhos Dele sejam Os nossos sonhos Ele quer fazer com que Nós tenhamos uma vida Plena nessa terra Basta você abrir O teu coração Basta você abrir A sua vida E querer esse Deus Então que você possa Ser uma pessoa Desejosa de Deus Que você possa se interessar Pela palavra de Deus Por aquilo que Deus Quer sonhar com você Que você realmente Possa abrir o teu coração E deixar Deus agir Jesus é cura Jesus é vida Que Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe